Quero falar agora sobre o São Paulo, que evolução do Tricolor desde a saída do Thiago Carpini. São Paulo que não conseguia bons resultados com seu antigo técnico, viu cinco jogos com quatro vitórias e um empate desde a sua queda. O único jogo em que o São Paulo não venceu contra o Palmeiras, empate no Morumbis. As outras vitórias, três delas sob o comando de Luiz Ubeldia. Tricolor venceu muito bem o Barcelona e o Guayaquil por 2x0 na Libertadores. Venceu o Águia de Marabá fora de casa por 3x1 e fez 3x1 no Vitória nesse final de semana no Barradão. Já o jogo que, logo depois da saída do Carpini, mas que ainda não tinha o Ubeldia no comando, 3x0 contra o Atlético Goianiense, também na condição de visitante. São Paulo que tinha enorme dificuldade em vencer fora de casa, ganhou os últimos quatro jogos longe dos seus domínios. E agora o Tricolor enfrenta mais um jogo fora de casa contra o Cobressal Libertadores da América. Enorme chance de o São Paulo voltar a vencer. Depois duas partidas em casa contra a Fluminense e Barcelona de Guayaquil. Gostaria que você usasse o espaço para comentário, para dar uma nota de 0x10 para o Zubeldia nesse início de trabalho. O que mais tem te chamado a atenção de maneira positiva e negativa nesses primeiros dias do treinador argentino. Combinado? A análise do treinador aqui noar nos vantos. A análise do treinador. A análise do treinador e não com beza. A análise do treinador aqui no ar. Obrigado.